Ah meu Deus do céu, vamos lá, se é que é possível né, help me, I help you, me ajuda a te ajudar, opa legal, eu nem sei se eu falo mais né, porque não tá nada legal, não tá nada bem no Santos Futebol Clube, mais uma derrota, a gente já falou ontem sobre isso, hoje pela manhã, mas a derrota continua repercutindo e muito mal né, muito mal, a expulsão do Soteudo é inacreditável, eu repito, ele foi moleque naquele momento, em um momento eu disse que ele é moleque, sim naquele momento ele foi o irresponsável pela atitude, já pediu desculpa, mas desculpa não vai resolver em nada, ele não vai estar em campo no jogo contra o Cruzeiro na outra quinta-feira na Vila Belmiro, vai servir a seleção da Venezuela e vai voltar e não vai jogar, então não vai resolver nada, infelizmente, mais uma pisada de bola gigante do camisa 10 da Vila Belmiro, assim, hoje o Santos falou aí do Alfredo Morelos, que tá chegando, dois anos de contrato, jogador que tava no Rangers da Escócia, time que nem se classificou pra Liga dos Campeões, dizem que o Galatasaray tinha interesse, já tá aqui no Brasil, já assinou contrato com o Santos, é mais um que chega, só que não tem jogado, é mais um que vai precisar de um tempo pra se adaptar, pra retomar o ritmo físico e jogar, o Santos tem feito esse tipo de contratação, né, não sei se vai resolver, tenho muitas dúvidas se esse tipo de contratação vai resolver. Ainda sobre o Soteudo, aquilo que a gente trazia de informação no Domingo Esportivo, aqui no canal do Ricardinho Martins, vai acontecer, ele já foi comunicado, quem trabalha com o Soteudo, já foi comunicado, ele será multado, só tô tentando descobrir aí qual vai ser essa porcentagem, pode chegar até 40% dos vencimentos do venezuelano, né. É uma situação difícil, muito complicada, o Santos tem mais três confrontos diretos na sequência, vai pegar o Cruzeiro na Vila, sai pra jogar contra o Bahia, lá em Salvador, e depois recebe o Vasco, também na Vila Belmiro. Tranquilamente, é o momento mais desesperador do Santos Futebol Clube nos últimos anos. Não sei se dá pra dizer que é na história, porque já passou por um momento como esse e conseguiu se salvar. Agora, agora já são três anos, né, Andrés Henrique Rueda Garcia, de péssimos campeonatos brasileiros, e você insistindo que o time lutaria pra ser campeão primeiro, depois por uma vaga Libertadores, agora nem por vaga Sul-Americana a gente tá interessado. O interesse do torcedor do Santos hoje é terminar na 16ª colocação. Aí é praça e independência. Olha o ponto, olha o ponto que o Santos vai chegar. O Santos vai comemorar a 16ª colocação, se lá ele conseguir chegar, como um título. Isso mostra que o Santos, na sua mão, Andrés Henrique Rueda Garcia, o Santos só vai diminuindo o seu tamanho. O torcedor do Santos não aguenta mais passar vergonha. Ou você se esquece. Como é que foi o Campeonato Paulista desde quando você assumiu? Então eu vou te lembrar. No primeiro ano da sua administração, o Santos se salvou no último jogo contra o São Bento de Sorocaba na Vila Belmiro. No segundo ano, só tô falando do Paulista, hein? No segundo ano da sua administração, o Santos se salvou do rebaixamento pra Série A2 na última rodada contra o Agua Santa na Vila Belmiro. No terceiro ano, que é esse ano da sua gestão, o Santos não conseguiu classificação pra fase decisiva do Paulista e fez um jogo ridículo. Ridículo. Um dos jogos mais vergonhosos da sua história maravilhosa contra o Ituano e o Itu, quando perdeu por 3x0. E aí começa o Campeonato Brasileiro, você fala que o Santos vai brigar pelo título. Que título? Que título que o Santos vai brigar? Só se for pelo título do rebaixamento. Olha, o torcedor de Santos tá machucado, tá ferido, tá realmente numa fase em que pra ele seria a melhor coisa do mundo conseguir sair da zona do rebaixamento e acabar o campeonato, só que não é assim que funciona. O campeonato vai até o fim, tem mais 16 rodadas. São 8 na Vila Belmiro. Se ganhar todos os jogos em casa, se salva. Com o apoio da torcida e com a mística da Vila Belmiro. Só que um time que nos últimos 22 jogos ganhou 2, vai ganhar 8 em 16? Help me. Ai, help you. Me ajuda a te ajudar. Se inscreve no canal aí. Dá aquele likezinho. Também aciona o sininho. Vamos continuar sofrendo, hein? Valeu. Ou não valeu. Já não sei mais. Goliathsososososososososososososososososososoososososososososososososososososososososososososososososososososososososos,osososososososos Via economicsosososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososososos,ososososososososososososososososososososososososososososososososososososos